Música Bem vindos a mais um Chapéu do Presto E mais uma vez vamos falar sobre quadrinhos nacionais Eu separei mais alguns aqui Essa aqui já é a leva É o início da leva de quadrinhos nacionais Que eu comprei durante a Comic Con Então, terão vários vídeos Acho que praticamente mensal até Por um bom tempo, não lembro quantos que eu comprei, mas enfim O primeiro deles que eu vou falar é sobre Califor Califor é um lançamento da Jambô E ele vai retomar aquele universo de Tormenta Que eles tem Eles exploram principalmente com o material de RPG Que foi de onde surgiu O mundo de Arton Califor, pra quem nunca jogou É uma cidade É uma cidade Morada Que fica no sul Do reinado de Arton E ela faz justamente a proteção Contra um outro continente Que é um continente Dominado por goblinoides O reinado de Arton Que está em constante Constantemente ameaçando invadir O reinado dos humanos, elfos O reinado das pessoas bonitinhas Dos humanoides bonitinhos E os humanoides feinhos Eles ficam Nesse continente Na parte de baixo A roteira do Trevisan E a história do Ricardo Mango Ele tem uma arte Interessante até Com bastante cenas Cenas De ação muito boas Ambientação legal Mantém aquela ideia De aquele traço Meio mangá Que já é conhecido De quem lê O material da Jambô Eles começaram com essa coisa Com esse traço Bem antes Antes da própria editora Jambô Ainda Era editora trama Eu posso estar falando Eu posso estar Falando errado Mas eu lembro da editora trama Que produzia A Dragão Brasil Aí você tinha Aquele material Aqueles personagens Que começaram a surgir Dentro da revista Dragão Brasil Como o O Paladino E outros personagens Eu lembro bastante Do Paladino Ele estava sempre Na seção de cartas Deu um tempo Eles produziram Uma série bem longa De 44 44 edições Mais alguns especiais Que foi a Holly Avenger Que vai contar uma história Dentro desse mundo de Arton Quem desenhava era Eric Havano Era uma história Foi uma história que marcou Minha infância Eu gostei Pra caramba E recentemente E recentemente nos últimos anos Eles relançaram isso Em cadernados Em cadernados Bitelões Bem legais Com Uma Com Um cuidado Com a arte Enorme Tanto que a capa Eu vou colocar uma imagem Acho que fica mais fácil Mas ela Porque eu não tenho as edições Eu tenho as edições antigas E a capa Eles Fizeram uma sobrecapa Pra dar o nome Pra colocar o nome da revista Mas você retira a sobrecapa E tem uma imagem Como se fosse um pôster Da Da própria Eric Havano Holly Avenger Foi bastante legal Mais recentemente Eles lançaram Uma revista Chamada LED LED L-E-E-D Já teve quatro números Sobre Eu lembro que tem um mago Que ele usa o cabelo Pra Pra soltar magia Já faz um tempo Que eu li Eu devo ter falado Eu fiz Eu tenho resenha dele No No Tapioca Mecânica Se bobear eu falei dele Em algum vídeo anterior Mas enfim E essa seria Essa é uma série De enquadrinhos Que eles estão Que a Jambô Estava publicando ainda Estou esperando Sair a quinta edição Ansiosamente Enquanto isso Eles lançaram Uma outra Que é essa calífera Uma outra série Que vai se passar Justamente Nessa cidade Fortaleza Contra Que protege A Arton De uma invasão Goblinóide Como eu disse É uma história Interessante Ela está só no início A gente vai acompanhar Um pequeno grupo Dentro do exército Dessa Cidade Fortaleza E algumas Algumas relações De Relações de poder Quem que Chega uma pessoa Desconhecida Muito poderosa Que ajuda Ajuda Algumas pessoas Inocentes Mas ele se nega A fazer parte Do exército E aí ele é obrigado A fazer parte Do exército Por outros motivos E tal O que eu posso falar É que assim Enquanto eu gostei muito De Real Rolha Vendor Eu gostei muito De Lid Essa história De Califor É O plot Principal dela Não me conquistou Eu vejo um certo Cansaço Nessa fórmula É uma fórmula básica Da jornada do herói Dessa pessoa Super poderosa Estranha Que chega num local E é Obrigada A Mesmo negando É obrigada A entrar dentro Do Do esquema Para proteger Jovens inocentes E eu sei que um dia Ele vai Ele vai crescer Bastante Em força E em Crescimento pessoal Até que ele aceita O que está acontecendo O que não me pegou Nessa história Foi justamente Esse É um plot Que eu já estou cansado De Cansado de acompanhar O visual Ele é bacana Ele tem Apresenta um traço Legal Acho que Pelo Pela Pelos desenhos Vale a pena Apesar dos clichês Do roteiro Eu acho que os desenhos São bem legais A própria Storytelling Da revista Ele é muito bom E te prende Nessa No desenvolvimento Da ação Você entende O que está acontecendo Nas cenas E a ação Ela se desenvolve De forma bem Bem satisfatória O que não me pegou Mesmo Foi Foi o roteiro Vou esperar O segundo Calífor Não sei quando Que ele vai sair Mas assim que ele sair E vou ver se vale a pena Continuar A ler a história Mas acho que vale a pena Pelo menos Dar uma Dar uma chance Para Para a revista E vocês podem Gosto É pessoal Cada um tem o seu Então No final Da revista Só para Terminar Tem umas cenas De bastidores Que é bem interessante Algumas artes conceituais Aquela questão de tamanho Inclusive Uma das partes Mais legais É o roteiro A gente tem o roteiro Escrito E como que ele é Produzido Como quadrinho Como ele é pensado Como quadrinho E aí a versão final Tem umas páginas Coloridas Bem no início E é uma edição Bem Uma qualidade gráfica Bem interessante A segunda revista Que eu quero falar São duas até o momento E essa aqui Me conquistou Por tudo Mas esse design gráfico Foi demais Patas sujas Ele é um Um projeto Do estúdio Complementares Principalmente Da Chris Peter A Chris Peter Para quem não conhece Ela é colorista Fez vários trabalhos Para a Marvel Inclusive Já ganhou prêmio Já ganhou Eisner E tal E esse aqui É a primeira vez Que ela está Se Se desafiando A fazer um roteiro Um roteiro Em quadrinhos Um roteiro de quadrinhos É um conto De fadas Onde a Chris Peter Quer mostrar Ou pelo menos Ela quer Usar aquela Fórmula Fabulesca Para continuar Nessa palavra De Com uma moral Um fundo de moral Mas com bastante aventura Mas Fugindo um pouco Dos clichês E pelas duas primeiras edições Por enquanto Ela está conseguindo fugir A primeira edição Ela foi Cada edição Também Ela é desenhada Ela tem os desenhos De uma De uma artista diferente Primeiro foi a Sulamun Que fez E todas são Demais Esses São Esse é o traço Da Sulamun A gente vai acompanhar Nessa primeira edição Uma Uma garota Que por ser muito diferente Das pessoas Da sua tribo É abandonada No meio da neve Para morrer E aí um outro grupo De De uma outra De um outro vilarejo Que só tem pessoas Estranhas Com Asas Ou com chifres Ela salva Essa garota E ela passa A fazer parte A fazer parte Do Desse Desse vilarejo Que é até itinerante Porque Eles correm riscos A todo momento Esse tom De fábula Ele é engraçado Porque Essa primeira edição Ela tem Uma Não sei se posso Usar essa palavra Mas uma cadência Uma Um desenvolvimento Meio que onírico A cada No desenvolvimento Da história É A todo momento Eu achei Que essa garota Que foi deixada Deixada Para trás Para morrer No meio da neve Ela realmente Tinha morrido E As pessoas Que apareceram Essa outra tribo Para onde Ela passou A fazer parte Essa outra tribo Que ela passou A fazer parte Nada mais é Que uma vida Um pós vida Essa foi a minha impressão Que depois Mais para frente Se bobear Pode até ser verdade Mas na segunda edição Esse agora Com os desenhos Da Erika Havano Que eu tinha falado Que fez Fez Royal Avenger Nos anos 90 Ela tem um traço Ainda mais Voltado Para o mangá Ela retoma Essa A história A gente Volta Para esse vilarejo E Principalmente O que está O que está acontecendo Sendo no começo Da história É que eles chegaram A conclusão Que eles têm que sair A vila deles Essa aqui Ela tem que mudar De lugar Logo Porque ela já ficou Muito tempo parada E pode incomodar Outras Outras pessoas E O problema É que Se você incomoda Outras pessoas Essas outras pessoas Elas são raivosas Elas podem Começar Começar A te perseguir Com tochas Ou com Lâmpadas De Lâmpadas de cozinha Para bater na sua cabeça E querendo te matar Querendo tacar fogo Em você Se você está Num banco de praça E essas coisas O que a Cris Petter No roteiro dela Dá para ver bem É justamente Explorar Esse O problema Do preconceito E acredito Com que Com o desenvolvimento Da história Eu li apenas Duas partes Em oito Ela vai chegar Num momento Que vai ter Algum conflito Mais direto Onde O O preconceito Vai ser O O motor Principal Dessa Grande guerra Que Até o momento Não Não está Eu acho Que não foi Sugerido Que possa Acontecer Só Que Essas pessoas Diferentes Correm perigo Então Elas tem que Ficar morando E se mudando Constantemente Bem O segundo número Como eu estava Dizendo Depois dessa Breve Participação Breve Início Bem Nesse vilarejo A gente passa Para um outro Uma região Vizinha Onde A rainha Onde Uma rainha Acaba de morrer E o seu filho Vai ficar No lugar É um filho Guerreiro E tal Esse Esse personagem E aqui A gente Já está esperando Uma história Bem Bem Clichezona Onde O príncipe Vai tomar Lugar Dos seus Antigos Pais Que morreram E E Vai ter Uma história De reinado Comum Acontece Que nesse Mundo Nessa No reino Da Da abelha Mãe Da rainha Nima Da rainha Abelha Que eles Chamam É um Não é um Patriarcado É um Matriarcado Essas três Mulheres Atrás Do personagem Principal Elas Meio que Dominam O A cidade Elas Eram as primeiras Como se fossem As primeiras ministras Da rainha Mãe Da abelha Rainha E elas Querem forçar O príncipe A se casar Com uma mulher Uma princesa Importante Para fazer aqueles Acordos Medievais Eu acho que O principal É justamente isso É o inverso Do que a gente Está acostumado Não é a garota Coitadinha Que vai ter que Casar com um príncipe E ela vai ser salva Por causa disso Não É o príncipe Ele é um príncipe Guerreiro Até Essa Sociedade Ela é desenvolvida Onde as mulheres Pensam E ficam Em cargos Políticos E cargos De desenvolvimento Enquanto os homens São as máquinas De guerra Que vão para frente De batalha E tal Nesse caso Se ele não casar Não vai ter uma rainha Para tomar conta Dessa Dessa cidade Desse reino E aí As mulheres Essa junta De Mulheres Está forçando o príncipe A casar É uma história Interessante Que faz Essa Essa pegada inversa Do que a gente Está acostumado E a gente Vê alguns Alguns clichês Inversos Trabalhando justamente Aqui no bar Até uma hora Que o personagem Principal vai no bar Ele é ridicularizado Que ele vai ter Que pendurar a espada Ele vai precisar Procurar uma noiva Ele não pode Ficar sozinho Coisas que acontecem Em histórias Comuns Que envolvam Essa temática No No universo masculino O que leva Essa pata suja O que faz A gente querer Continuar lendo É justamente isso A Chris Peter Ela pega a fábula Ela pega clichês E consegue Subverter a cada edição Trabalhando com seus elementos Básicos De uma forma De uma forma Completamente Inversa Daquilo que a gente Está esperando Discutindo principalmente Acho que O grande plot É o preconceito No final da segunda edição A gente tem uma historinha O micro conto Que é do Gustavo Borges Que ela já trabalhou Em Pétalas Uma história do Gustavo Borges Que é A Chris Peter colorizou Aqui no caso Ele está fazendo Uma historinha Dentro do universo De patas sujas E é uma É um conto Que vai se encaixar Em algum momento Do primeiro volume Uma historinha legal Mais solta Até pelo traço Ele é mais Cartunizado E é uma historinha E é uma historinha Que vale a pena Olha Assim Mesmo que vocês Não gostarem da história A história é boa Eu acho que Patas sujas vale Só por essa proposta Por esse design Design editorial Que a Chris Peter Que a Chris Peter Está colocando na sua obra Foi legal Que eu comprei Isso na Comic Con E aí eu vi Que tinham poucos volumes Em cima da mesa Eu peguei um deles E perguntei Não tem outro Guardado Embaixo da mesa Ela Não Estou fazendo na hora Todo esse acabamento final Ela fazia Ela fazia na hora Esse acabamento Do Esse papel de convite Por exemplo E a A cordinha de palha Então Patas sujas Da Chris Peter Corram atrás É uma boa É uma boa leitura Dando sequência Uma Historinha bem pequenininha Do Wesley Slamp Cada um com seus problemas É um quadrinista Que já está Trabalhando Pelo menos desde 2007 Ele vem publicando Tirinhas no seu site E esse Essa é uma história Uma Uma série De De Historinhas Com um bichinho estranho Interagindo com esses humanos Minimalistas Qual que é a ideia? Uma ideia bem simples Na verdade Esses Bichinhos estranhos Eles são A personificação Do problema De problemas Genéricos Que existem Que todas as pessoas Carregam E E a gente E os humanos Querem esconder Então ele trabalha De forma bem simples Por exemplo Essa historinha aqui Está fazendo o que? Um carinha Pergunta para o outro Está fazendo o que? Encarando o problema É o ser humano Encarando o bichinho Que é o problema Aí tem problemas grandes Problemas pequenos E ele faz Várias piadas Com essa Essa Metáfora quase universal Que a gente Personifica Os problemas Como se fossem Coisas impossíveis De carregar Coisas que estão Nos incomodando Coisas que a gente Pode Esconder Ou pensa que esconde Então são várias piadas Com isso E são muito engraçadas E eu acho que O fator mais interessante Disso Além delas serem engraçadas É que ela é meio que universal Eu sei que falar de universalidade É quase impossível Porque as culturas São diversas Complexas E tal Mas Ele Por ele não nomear Os problemas E ele Colocar Os seres humanos Simplesmente Como uma figura Amorfa Uma figura Inexistente Uma silhueta Só Meio que vocês Têm aquele sentimento Que pode ser qualquer um Em qualquer parte do mundo Até fora dele Por que não Sendo bem Bastante genérico Acredito que pessoas No universo inteiro Deixam seus problemas De lado E queiram ignorar Eles de vez em quando Então Wesley Samp Consegue escrever Uma história Bem genérica Mas Tão genérica Que ela faz parte De qualquer um de nós É Bizarro Filosófico E bem Engraçado Outro quadrinho aqui Outro quadrinho Pequenininho Esse ponto de partida Eu Não estava na minha lista de compra Nem sabia que ele ia Ser lançado É uma publicação Na verdade Bem simples Quase que um Um fanzine Mas Numa folha Extremamente boa Uma qualidade Gráfica De impressão Qualidade de papel Bem superior A algumas revistas mensais Que a gente compra Nas bancas Mas enfim É uma revista Pequenininha Que eu comprei Com a Letícia Pust Ela estava do lado Da mesa Da Cris Petter Ajudando inclusive A fazer As amarras Do Do Pata Sujas E ela me ofereceu A revista Eu comprei E gostei bastante A Cris Petter Faz uma Introdução Uma introdução Bem filosófica E bem Profunda Do que é Felicidade Felicidade E do fato Que a felicidade Ela não é algo Que a gente vai conquistar Para sempre Na verdade A felicidade Ou a tristeza Ou grandes sentimentos Na verdade Eles são passageiros E fazem A nossa vida Se movimentar Essa Reflexão Profunda Que a Cris Petter Faz no prefácio Ela tem muito a ver Com a história Da Letícia Através de uma Personagem Que acredito Até seja Um pouco Autobiográfico Vai falar Assim como Wesley De algumas Angústias Que Todas as pessoas Têm Assim Aquela falta De controle Que a gente Tem da própria vida E que a gente Pode acabar Se afogando Em abismos E Problemas Que nós Nós mesmos Causamos Ou tornamos Eles maiores Do que são É uma história Bastante bonita Nesse Traço Meio Aquarelado Não Eu posso estar Falando besteira Espero que não Mas uma aquarela Aquarela Inanquim Que vai desenvolver Justamente Esse lance De vazio De Como eu disse Falta de controle Da própria vida E Com Uma mensagem Até bonitinha No final Que as vezes Você tem que olhar As pessoas Que estão a sua volta Para as coisas Para o seu cachorro Que você não está sozinho Todas as pessoas Passam por problemas E As vezes Você tem que se deixar Ajudar Para sair Desses Dessas Desses Monstros Que a gente Mesmo cria História Acho que Antes de tudo De superação E de buscar Apoio Nos Seus amigos E em outras Pessoas Uma história Bem interessante Pequenininha Vale a pena ir atrás Procure Pela Leticia Leticia Post Que vale a pena Vamos lá Continuando Para Fúria Do Caio Io Eu já fiz A review Das outras revistas Dele No Tapioca Mecânica Não lembro se eu fiz Em vídeo Mas todas as histórias Dele são bem interessantes Porque elas Apresentam Reflexões Reflexões Problemas diários Que todas as pessoas Entram em contato Mas Sem ser Sem entrar naquelas Histórias de cotidiano Ele usa a fantasia Ou a ficção científica Para falar Desses problemas cotidianos No caso de Fúria Ele vai pegar uma frase Do Mark Twain Falando que A fúria é o ácido Mais nocivo Ao recipiente Que o contém Do que a qualquer outra coisa Que ele possa derramar Quer dizer A fúria é um ácido Que vai corroer Muito mais O conteúdo O cara A pessoa Que está Guardando Do que o Do que o local Onde ele é derramado E aí A gente vai acompanhar Justamente Um garotinho E uma cigana Que vai Estar andando Por uma cidade Eles são Estrangeiros Numa terra estranha E infelizmente Eles sofrem Preconceito E Persecção E aí Você tem Desculpas Das mais variadas Para esse preconceito Ser levado Ser levado Em frente Medo Frustração Várias coisas Eu não vou Falar Eu estou sendo Bastante genérico Porque a revista Realmente é muito Pequena Então Qualquer Qualquer coisa Que eu falar demais Vai ser um spoiler E a revista E a revista A história Ela depende Bastante De De você Embarcar Nos acontecimentos E no desenvolvimento Dela Você sentir O peso Dos personagens Do que acontece Com cada personagem É uma história É uma história interessante Mais uma história Que vai falar Sobre preconceito E de como A humanidade Que está destruindo A própria humanidade Bom, atrás Mais uma boa revista Do Kaiyo É só procurar Ele no Facebook Ou Em qualquer outro lugar Vale a pena ir atrás Em seguida São Revistas Elas não foram lançadas De forma independente Na verdade Algumas Uma delas Até foi Inicialmente Depois Ela entrou Num selo Que é chamado Stout Club Que eu já fiz Até um vídeo No canal Que eu filmei A palestra O painel Do Stout Club Falando sobre Os novos lançamentos E o que é O selo E Bem, é um grupo Basicamente Um grupo de Quadrinistas Que se juntaram Para fazer Suas próprias Publicações Agora eles têm Parceria com A Panini E aí eles estão lançando O primeiro Que eu vou falar É do Roger Cruz Já foram lançados Dois volumes De três Esse aqui Já tinha sido lançado Uma versão De forma independente O Roger Cruz É um autor Que várias pessoas Conhecem Pelo seu trabalho Na Marvel Principalmente Acho que com Bem, ao longo dos anos Ele teve vários trabalhos Eu conheço bastante Ele em X-Men E É uma história O traço dele Está completamente diferente Do que ele tem Nos X-Men Mas é uma São duas revistas Em vários capítulos Pequenos Que vai contar O início dos anos Se passa no início Dos anos 90 E vai contar A fase roqueiro Do Roger Cruz Na verdade Ele tem Ele tem Ele Ele nem aparece Nas histórias Ele vai contar Histórias De amigos dele De pessoas Que ele teve contato Mas dessa zona Dessa Desse ambiente Underground Que era São Paulo No início dos anos 90 Meio punk Meio grunge Meio Sexo Drogas E rock'n'roll Ou completamente Sexo Drogas E rock'n'roll É uma história É uma história Bem bacana De certa forma Como o próprio Roger Cruz Já falou Ela vai ser Semi Semi biográfica E ela vai contar Principalmente Sobre as pessoas Do apartamento 80 Pessoas que passaram Por esse apartamento 80 Uma das As narrativas Elas vão Elas vão acontecer De formas bem variadas O que eu mais gostei O segundo volume Ele tem histórias maiores Onde explora mais Os personagens Mas as duas Que eu mais gostei Elas vão estar É a história Max Que é Uma entrevista Cada quadrinho Vai ser Uma pessoa Que se envolveu Com o pessoal Dos anos Desse Desse apartamento 80 De uma forma ou de outra Ele se envolveu Um vizinho Um ex-morador Um Alguém que Frequentou O local Sobre um personagem Específico É uma história Bem Ela Se desenvolve De uma forma Diferente Porque Nada mais é Que uma reportagem Reportagem parada Você tem uma pessoa Ela fala todas as frases Tem uma certa Identificação Passa para o próximo E é o próprio Leitor Que vai acabar Criando Criando Esse personagem Esse personagem Que eles estão falando Você já conheceu Ele No decorrer Do volume Você já tem Uma visão Desse Desse personagem Mas ao longo Dessas outras Visões Mostrando que a verdade É completamente Aberta e ambígua E ambígua Na verdade É até restringir demais Mas ela tem A verdade Tem várias Tem várias Facetas Depende de quem está Olhando Depende de quem está Interpretando Então Você constrói Vários personagens A partir de um só A partir de vários relatos É uma história Bem Bem legal Segundo No segundo No segundo número A gente tem outras Outras histórias Maiores Que vai Explorar Outros personagens Que não tinham Aparecidos Que não tinham Tinha aparecido Só de relance Mas não tão Não foram tão presentes No primeiro volume Vamos esperar Pelo terceiro volume Espero que ele Que ele seja lançado Logo Quem sabe Esse ano De 2017 A gente já Encerre Esse cenário Underground De São Paulo Onde até a cidade É um personagem Bastante retratado Bem Bem legal Vale a pena Ir atrás E ela é super fácil De De comprar Deve estar Em qualquer banca Você deve encontrar E na pior das hipóteses Em alguma Em alguma Pela internet Vocês conseguem Em alguma Loja especializada E por último Pra fechar também Essa revista Também é do Celestaut Club Também lançado Pela Panini Do Ted Correia E Felipe Nunes O Segredo Da Floresta Bem Ela vai contar A história De dois irmãos Que vão precisar Esses dois irmãos Aqui Eles vão precisar Aprender a conviver Aprender a conviver Pra sobreviver A uma situação Que eles Se encontram Perdidos No meio da floresta Como o título O título indica É uma história bonitinha Ela é Na verdade Ela é Mais pro Ela tem uma pegada Mais infanto-juvenil Ela é indicada Por um público Mais infanto-juvenil E Eles vão desenvolver Esses clichês De filmes De família Onde Nesse caso Pelo menos O pai Os dois irmãos Eles são Meio-irmãos Porque o pai Da garota Se separou da mãe Agora Ela está com um novo Ela casou novamente Esse pai Que precisa conquistar Conquistar Essa nova filha Que ele passou a ter Por causa do casamento Ele não é um pai Malvado Um padrasto malvado Ele às vezes É um pouco Desligado demais E tenta Tenta agradar De toda forma Mas ele não é muito Não tem muita prática No assunto Ele tem Que fazer mais parte Da vida Do próprio filho Que fica meio Descanteio Bem São Basicamente São clichês Que a gente conhece Em vários filmes De sessão da tarde Em vários filmes Infanto-juvenil Que Que a gente assiste O próprio A própria ida Desse pessoal Dessa família Para o meio De uma floresta Por causa De uma pescaria Ela Tem muito mais Ligação Com o que a gente Conhece do cenário Norte-americano Da fogueira Do grupo Em volta da fogueira Contando histórias De terror E comendo Marshmallow E da Nossa Cultura Brasileira Eu acho que Alguns elementos Só que Vão nos remeter Ao Brasil Para todo cenário Toda construção De cenário Seja Toda construção De enredo Seja meio Que norte-americano A gente A gente Identifica Como norte-americano O ambiente Da floresta Ele é brasileiro Uma floresta Uma floresta Tropical Com as suas plantas Bem específicas Eu achei Talvez ela seja Bastante interessante Para o público Para que ela É voltada Para o público Infanto-juvenil Mas eu senti Falta De uma Identificação Maior Com os Personagens E com as Situações Mas nem por isso Deixa de ser Uma história Uma história Interessante Para se ir atrás Ela Eu acho que O grande trunfo Da revista Sem contar Spoilers É justamente O final Onde A gente tem Uma moral Ambiental Eles vão Tocar no assunto De preservação Do ambiente É um assunto Importante Que deveria ter Ser discutido Mais vezes E principalmente Numa revista Infanto-juvenil É bem É bem legal Que esse assunto Esteja presente Então é isso Acho que o vídeo Ficou enorme No fim eu separei Eu queria separar Fui separando as revistas Lendo e separando as revistas E falei De revista Pra caramba Todas tinham Muita coisa Do que mostrar Espero que tenham Curtido o vídeo Que ele seja Esclarecedor Interessante Para conhecer E atrás Dessas pessoas Que eu falei Dessas revistas Que eu falei Comentem aqui O que vocês acharam Que outro quadrinho Vocês gostam Gostaria que eu falasse Quadrinho Nacional ou não Falando sobre filmes Série Qualquer coisa Podem comentar O que vocês querem Que eu fale E Vou ficando por aqui Curtam o vídeo Assinem o canal Leiam o Tapioca Mecânica Tudo isso aqui Uma hora ou outra Eu prometo Vai entrar Vai ser Lançado Como review Escrita mais Dando mais Me aprofundando mais Em cada uma das revistas Eu sei que eu prometo Isso sempre As outras No vídeo anterior Tem várias revistas Que eu ainda não Não publiquei A review Mas elas são Elas todas Já foram feitas Assim como essas revistas Também já foram feitas A review Eu só espero Eu só Demoro às vezes Porque eu preciso Achar uma agenda Um buraco na agenda Para colocar Todas 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 as análises Para elas também Não ficarem Eu publicar um monte De uma vez só E depois Ficar um tempão Sem publicar nada Se quiserem até Uma review Mais aprofundada Falem que revista Vocês querem Que eu já Adianto elas E coloco logo Para publicar No Tapioca Mecânica Então é isso Vou ficando por aqui Valeu pelo vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal E a gente se vê No próximo vídeo Bons quadrinhos